E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vlatec. No vídeo de hoje eu vou te falar 5 motivos para você comprar o Moto G8. Já falo logo no início do vídeo que esses 5 motivos são a minha opinião. Pode ser um motivo que não seja relevante para você, mas é a minha opinião, tá certo? E a minha opinião possa ser que ajude outras pessoas. Mas eu tenho certeza que pelo menos um desses 5 motivos você vai se identificar. E se depois eu falar os 5 motivos para você comprar ele, você realmente se decidir. Não, vou comprar o Moto G8. Tudo que ele falou aí faz sentido para mim. Aí tem link dele aqui na descrição, logo no topo, com cupom de desconto. Será que está valendo a pena comprar o Moto G8? Agora sim, bora falar dos 5 motivos para comprar esse aparelho. Sapeca a vinheta. Primeiro motivo para você comprar ele, ó, presta atenção. É a minha opinião. Pode ser irrelevante para você, mas para mim é massa. É o fato de ele ter a entrada P2 para o fone de ouvido aqui, ó. Na parte de cima. Já expliquei 300 milhões de vezes o porquê que eu acho que o P2 na parte de cima faz mais sentido para mim. Ele é melhor. Eu acompanho outros youtubers e a maioria deles falam que é melhor o P2 na parte de baixo. E eu quero entender o motivo de porquê o P2 é melhor na parte de baixo. Simplesmente eu tento raciocinar e não consigo encontrar, sim, uma relevância para isso. Eu encontro mais utilidade em ele ser na parte de cima. Por quê? Vamos lá. Você vai utilizar o seu smartphone no bolso com o P2. Coloca ele assim no bolso e está aqui o P2 na parte de cima. Vai direto aqui para o seu ouvido, os dois fones. Show de bola. Aí vamos supor que eu quero usar o meu smartphone deitado na cama. Estou assistindo um vídeo aqui no Instagram, por exemplo, quero assistir ele em pé. Se for na parte de cima, aí ele vem assim o fio, ó. De bola também. Agora se for na parte de baixo, o que acontece? Não dá para usar de cabeça para baixo. Então, aqui no caso, se ele for na parte de baixo, ele vai ficar enrolando assim no seu peito. E com o tempo, essa dobra que faz, ela começa a descascar. Eu falo por experiência própria, já perdi fone por conta disso. Por isso, a minha preferência é na parte de cima. Segundo motivo para você comprar o Moto G8 é o desempenho dele nos stories do Instagram. Sim, nos Androids que eu pude testar, eu acho que ele se saiu em relação à média dos que eu pude testar, né? Teve alguns da Xiaomi aqui que eu testei e achei que ele se saiu melhor. O desempenho dele nos stories do Instagram, me lembra ali um pouco do desempenho do Lenovo Z6 Lite que eu também gostei. A gente sabe que é difícil ter Android que se saia bem nos stories do Instagram. Os melhores stories para você adquirir, só se for lá para o iPhone, aí tem que pagar uma fortuna, né? Porque ele é mais caro. E detalhe, eu não coloquei aquele aplicativo não, viu? Que eu uso para melhorar os stories. Imagine se eu tivesse colocado. Enfim, para você olhar os stories do Instagram dele, é muito simples. É só passar lá no meu Instagram, me segue e dá uma olhada porque já está disponível os stories que eu fiz com o Moto G8. Terceiro motivo para você comprar ele é o seu sensor biométrico. Que funciona muito bem, você não tem raiva de nada. Tocou, desbloqueou. Não é assim super rápido que nem um Redmi Note 8 que você toca e já está lá. Tem uma pequena transição sim. Mas não falha, galera. Dificilmente ele vai falhar. Deixa eu fazer de novo aqui para vocês. Bloqueado. Toquei. Desbloqueou. Show de bola. Quarto motivo para você comprar ele é o seu desempenho. Você não vai ter dor de cabeça. É um conjunto bem acertado, sabe? 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna. Snapdragon 665. Você vai conseguir rodar ali os jogos, até os jogos mais pesados. Porém, como eu já falei na análise, é só descer ali o frame rate e descer um pouco ali a resolução gráfica. Mas, por exemplo, no COD, que é o meu jogo favorito, ele roda tudo no máximo e com a taxa de FPS também lá em cima. E detalhe, ele não esquenta não. Os 4.000 mAh dão conta do recado. Que é uma coisa muito importante. Porque se a bateria não der conta do recado, se ela começar a esquentar muito, o desempenho dele cai. O Snapdragon 665 é o padrão, o ideal para você ter uma experiência bem bacana aí nos aparelhos Android. Claro, se você não quiser gastar muito. Quinto e último motivo. Ó, galera. Esse motivo é a minha opinião. E eu sempre vou defender isso. Eu vejo poucos canais defendendo esse ponto, né? Eu sou um dos que mais defende. É a questão do Gcam. Quando você tem um aparelho que tem suporte ao Gcam, você paga menos pelo aparelho. E tem uma câmera bem mais avançada. Uma câmera bem melhor do que a câmera normal que já vem nele. O negócio aí é por conta do software. O software de câmera faz toda a diferença, porque ele faz lá o pós-processamento. E com o Gcam você tem o HDR Plus melhorado, que melhora o contraste da foto. E o mais importante, nitidez, detalhe e textura. Ó, coloca na cabeça. Nitidez, detalhe e textura, pra mim é o mais importante na foto. Por quê? Balanço de branco, saturação e contraste. Você pode até mudar num aplicativo facilmente. O próprio Fotos do Google faz essa edição pra você de forma automática. Então pra mim o que mais vale são esses três pontos. E já tem vídeo dele onde eu ensino a instalar Gcam 7.3. Tá funcionando muito bem. Com praticamente nenhum bug. As fotos saem muito boas. Saem melhores sim do que o app nativo dele. Se você quiser ver esse vídeo, tá aqui no card de cima. Galera, esse daí foram os cinco motivos pra você comprar o Moto G8. Mas essa é a minha opinião. Queria saber de vocês. Pra vocês, quais são os cinco motivos pra comprar ele? Deixa aqui no campo de comentários. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E passa lá no meu Instagram se você tiver alguma dúvida sobre esse aparelho. Manda sua pergunta lá pelo direct. Pra economizar suas compras online é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. E calma, antes de me acusar de ser fanboy. Que eu falei aí os cinco motivos pra você comprar ele. Tem um vídeo onde eu falo os cinco motivos pra você não comprar. E eu vou deixar aqui no finalzinho, na tela final, tá certo? Mas antes faz aí um favor pra mim e pra você. Vem fazer parte aqui da família Viratec. Vem, 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 vem. É só você clicar aqui, ó. Nessa bolinha que tá aparecendo aqui agora. Na tela mesmo. Pode clicar. E clica na opção inscrever-se. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar aqui o vídeo onde eu falo os cinco motivos pra você não comprar ele. E a análise. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!